Turminho! Essa página é a lista de melhores. Mocas Galinha, também conhecido pelo seu apelido Turminho, é a fusão dos quatro principais personagens da Turma da Mônica. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Possui características físicas e comportamentais de cada um dos quatro. Origem! Mocas Galinha surgiu na dimensão 732Y, uma das muitas em que a Turma da Mônica existe. Fangia havia sido possuído por forças demoníacas descomunais, tendo o total comando do saco de corpo, o forçaram a realizar uma experiência genética nova, onde os genes de seus quatro amigos, que acabaram morrendo no processo. O resultado foi uma criança com a mesma idade e todas as características que são de genitores artificiais. E também adotou um pet aparecendo apenas nas HQs de 2019. O nome do seu pet é Fluxovigalcão. Veniema, ama barbina! Dança, gatinho! Dança!